Hoje a gente fala sobre uma das principais vias de ligação do Amazonas com o restante do Brasil. A gente está falando da BR319, uma estrada vital, mas que enfrenta desafios imensos, principalmente na travessia entre Seasa e Careiro, aqui também, e no trecho conhecido como o Igapuassu. Mas antes, se você não é inscrito no canal, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever, a gente vai trazer sempre novidades a respeito do nosso estado, principalmente se tratando de BR319. Bora para o vídeo? É isso, devido à seca, à intensa dos rios, o acesso às rampas da balsa ficou cada vez mais difícil. O nível extremamente baixo aqui do rio, principalmente da travessia aqui de Manaus para a Vila da Gutiérrez, no município de Seu Careiro da Vaza, e também lá no Igapuassu, no quilômetro 257, comprometeu a travessia causando atrasos, filas imensas e também colocando em risco a segurança de quem precisa passar por tudo isso. Recentemente, a ANTAC, que é a agência que regula os transportes aquaviários na região, acabou revogando uma medida que mantinha um número limitado de empresas que fazem essa travessia dos carros aqui na Seasa. Mas é preciso haver uma manutenção nas rampas, afinal, o gargalo do tempo de espera dessas balsas acaba sendo as rampas, né? De difícil acesso e o número limitado delas. Em ambos os lados são apenas duas e nem sempre essas duas são utilizadas. Agora, no Igapuassu, o trecho da cabeceira recebeu recentemente um asfalto, o que ajuda muito, mas ainda não é aquela solução definitiva para todos. E aqui na região da Seasa, do Careiro, houve também uma certa melhoria, algumas novas rampas foram feitas aqui, inclusive uma rampa nova, toda a estrutura de metal também foi trazida aqui para cá, o que deve ajudar aí nessa travessia dos motoristas, né? Afinal, nos últimos dias, nas últimas semanas, acabaram passando horas esperando e relatando, né? Condições péssimas para esse tempo de espera. Fora o perigo, né? De descer nessa rampa, nesse período bastante difícil, acabou ficando muito íngreme. Lá no Igapuassu, eles tinham que contar com a ajuda de um trator para puxar esses carros. Então, realmente, era um desafio tremendo. E além da travessia problemática, a BR-319 enfrenta também um outro grande desafio, o tão aguardado destravamento da licença, que permite o início das obras lá no trecho do meio. E esse é um dos pontos mais críticos da estrada, né? Onde as condições são impraticáveis durante esse período de chuvas. E a falta de infraestrutura adequada, ela torna a 319 um pesadelo para quem se aventura por ela. É lama, é buraco, é isolamento, dificulta a vida de quem depende dela, é a poeira. Então, realmente, é bastante difícil trafegar pela 319. Os perigos nem param por aí. Nos últimos meses, houve inúmeros relatos de acidentes na BR-319. Autoristas acabam enfrentando o desconhecido que resulta em veículos atolados e graves acidentes. Recentemente, acidentes têm ocorrido e chocado a todos. Lembrando que a estrada, sem esses devidos cuidados, ela é uma ameaça constante. O ônibus que levava passageiros acabou tombando, ferindo três pessoas que foram encaminhadas para o hospital de Humaitá. A causa provável é que a pista estivesse escorregadia no momento desse acidente, que acabou deixando esse ônibus escorregar para a lateral da pista e causando, portanto, o seu tombamento. Mas ainda há esperança no horizonte. O destravamento da licença ambiental que libera as obras de um trecho do meio parece que está cada vez mais próximo e, com ele, também há promessas de dias melhores para a rodovia BR-319. Quando concluída, essa estrada finalmente pode se transformar no corredor de desenvolvimento e integração que o Amazonas tanto precisa. Afinal, a BR-319 é um símbolo de resistência e luta de esperança. Ela conecta sonhos, realidades distantes, que os próximos passos rumo à sua recuperação possam trazer, além de segurança, dignidade e desenvolvimento para toda essa região aqui no estado do Amazonas. E falando sobre a travessia, aqui a gente tem essa realidade. O rio está bastante seco e o que a gente vê realmente é bastante dificuldade das pessoas em trafegar de um lado para o outro. Algumas ilhas têm aparecido aqui nessa região e têm dado aí um certo perigo para quem atravessa, principalmente para as pessoas que realizam essa travessia de balsa de um trecho para o outro. A gente viu ali uma duna grande de areia que se formou e diminuiu o trecho de passagem do rio, que era bastante largo, acabou diminuindo bastante e oferece bastante perigo para quem passa por aqui. E essa balsa que a gente está atravessando agora, ela acabou passando por cima de um banco de areia, deu uma leve inclinada, assustou um pouquinho a gente, mas é isso. A gente conseguiu passar, mas esses sustos acabam ocorrendo constantemente. A boa notícia disso tudo é que o rio está começando a subir novamente, né? Apesar de que os especialistas acreditam de que isso ainda não passa de um repiquete. Porém, quatro dias consecutivos de subidas, embora pequenas, mas significativas, já representa uma boa notícia de tudo aquilo que a gente já viveu. Olha só, como o problema das rampas ainda estão resolvendo, a gente tem ainda apenas duas balsas aqui, aí gera, né, essa fila. Essa outra balsa aqui está levando só veículos que levam material inflamável, né? E a outra aqui está levando aqui, misturado aqui, ó, as carretas e os veículos aqui das pessoas, né, dos moradores que moram nos municípios. E aí o que que gera? Gera esse atraso, tanto no embarque de quem está indo para Manaus, como também no desembarque de quem está chegando de Manaus, ó. Essa turma aqui já está aí há mais de 20 minutos esperando essas duas balsas que estão carregando aqui conseguirem lotar e sair para poder aquele pessoal que está lá encostar e aí sim os veículos ali continuarem sua viagem. A gente tem uma nova rampa agora que está sendo instalada aqui, ó, essa rampa aqui. De ontem para hoje ela está sendo já instalada aqui nesse local. E algumas balsas também já estão aqui prontas para começar a operação também. Pessoal, uma outra informação que a gente acabou de receber é que as novas balsas, né, que estão aqui, elas vão entrar em operação ainda na noite de hoje e essas carretas que fazem aqui esse trajeto, né, elas precisam fazer uma certa manobra, o que agora com as novas balsas e as novas rampas, isso já não vai ser mais preciso. Elas vão entrar de frente e vão sair de frente, ou seja, vai acabar agilizando bastante esse trajeto, né, e vai facilitar bastante isso aqui também, né. Já vi isso aqui é uma dificuldade tremenda. Elas precisam nesse espaço aqui fazer a manobra. Já vi isso aqui às vezes são carretas longas, né, trens, bitrens, rodotrens. Então precisam fazer essa manobra aqui e entrar de ré dessas balsas, né, o que acaba às vezes atrasando bastante, tendo bastante dificuldade. Com as novas balsas, isso já vai facilitar bastante. Elas já vão entrar de frente nessa rampa aqui, certo? Na rampa que tá ali na frente, e aí já vão poder seguir o seu trajeto normalmente, como era feito. E é isso, a gente aguarda esse melhoramento nos portos aqui, né, tanto aqui desse lado do careiro quanto do outro lado, pra dar essa fluidez maior no tráfego de veículos que vem de Porto Velho pra Manaus e vice-versa. E é aquilo que eu falei, ó, agora a balsa que tava enchendo aqui acabou de sair. E aí é nesse momento que aquela que tava na espera vai conseguir se aproximar, atracar, os veículos vão sair. E essa turma que já tá esperando, que já tá esperando aqui, ó, tem uma certa fila, inclusive algumas carretas lá atrás. É claro que a fila de carretas tá bem menor do que antes, comparado aí a outros dias, né, que formou aí uma fila de 4, 5 quilômetros de extensão, agora tá em aproximadamente 500, 600 metros no máximo, né, passando um pouquinho do posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, que já melhorou bastante, né. Com o fluxo de viagens aqui dessas balsas, segundo o pessoal que tá operando aqui, essa operação ela tá conforme a demanda, né. Ou seja, se precisar ficar 24 horas fazendo essa travessia, eles vão estar fazendo. E a gente realmente notou isso, né. Nós, geralmente o horário, o último horário dessa travessia de balsas aqui, é às 8 horas da noite. E a gente precisou vir de Manaus pra cá, pra esse lado, e atravessamos aqui a partir das 9 horas. De 9 horas em diante a gente ainda conseguiu pegar uma balsa e conseguir atravessar aqui pro outro lado. Então se houver necessidade, o pessoal aqui, tendo demanda, eles vão realizar essa travessia desses veículos, conforme a necessidade, como eu bem falei. E aí a manobra aqui com vocês, ó. O pessoal fazendo já a manobra. Essa daqui já vai pra Manaus. Tá carregada aí. E aquela outra já vai fazer aqui, já vai atracar nesse porto. E a turma vai poder seguir viagem. Então é isso, gente. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Fique atento dentro das atualizações da 319. E juntos a gente vai acabar acompanhando essa transformação e essa recuperação que o Estado tanto precisa nesse momento de dificuldade que a gente vem passando. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto